Aprecisa-me por faculdade Aprecie o talento dessa novinha em movimento O solinho do cavaquinho devagarinho bem gostosinho Sensualiza e sarra daquele gentil Sensualiza e sarra, sensoteca é isso Sensualiza e sarra que a chimpina atrapa e destrama Sensualiza e sarra, sensualiza e sarra O mundo travou, destravou Trava, trava, destrava Trava, destrava, trava A chimpina trava e destrava Nossa senhora! Trava, destrava, trava A chimpina trava e destrava Sensualiza, amor! Aprecie o talento dessa novinha em movimento O solinho do cavaquinho devagarinho bem gostosinho Sensualiza e sarra daquele gentil Sensualiza e sarra, sensualiza e sarra Sensualiza e sarra que a chimpina atrapa e destrava Sensualiza e sarra, sensualiza e sarra Sensualiza e sarra que a chimpina atrapa e destrava Trava, destrava, trava, destrava O que que é isso? A chimpina trava e destrava Trava, destrava, trava, destrava Sensualiza, amor! Sensualiza e sarra, sensualiza e sarra Vamos embora, vamos embora A chimpina atrapa e destrava Sensualiza e sarra, sensualiza e sarra Sensualiza e sarra que a chimpina atrapa e destrava Trava, destrava, trava, destrava, trava A chimpina atrapa e destrava Trava, destrava, trava, destrava, trava A caixa impina, tapa e destrava Isso é sua visão Maravilhosa Ela chega causando, poderosa ela é diva Se você provoca ela impina Problemática menina Temperamental Não se engane com a cara de anjo, corpo de deusa Quando ela ouve o som do batidão Aí, aí, aí A casa cai Segura Seu bumbum tá volado Tá sacado, tá nervoso Vambora, desce em brazando Desce em brazando Sobe em brazando Desceu Desce em brazando Vambora, infina Sobe em brazando Yes, yes Que delícia Só se em brazando Divina 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 Sobe em brazando Ela chega causando Ela é diva Chega causando, poderosa ela é diva Se você provoca Se você provoca ela impina Problemática menina Temperamental Não se engane com a cara de anjo, corpo de deusa Quando ela ouve o som do batidão Aí, aí, aí A casa cai Seu bumbum tá volado Tá sacado, tá nervoso Vambora, desce em brazando E é, e é, e é Desce em brazando Virina 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 Sobe em brazando E é, e é Desceu Desceu Desce em brazando Seu bumbum tá volado Tá sacado Tá nervoso Desce em brazando E é, e é, e é Desce prazando tudo e pina, 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 pina Sobe prazando tudo, yes Que delícia! Desce prazando e pina Vambora, vambora Desce prazando tudo e pina, pina, pina Vambora Seu mundo tá boladão É disso que eu tô falando Menina, chega pra cá Na pança do pezinho que agora eu vou mostrar Menina, vem aprender Vai ralando bonitinho, eu quero ver você mexer Menina, chega pra cá Na pança do pezinho que agora eu vou mostrar Menina, vem aprender Vai ralando bonitinho Pézinho direito Pézinho esquerdo Vambora Rala no pezinho pra ver se ela te beija Rala no pezinho pra ver se te deseja Rala no pezinho pra ver se ela te quer Rala no pezinho pra ver se ela te quer Rala no pezinho pra ver se ela te quer E todo dia eu vou ganhar essa mulher Um direita na cabeça e a outra na boquinha Descendo, vai ralando, vai mexendo a cinturinha Um direita na cabeça e a outra na boquinha E vai descendo e vai ralando e vai mexendo a cinturinha Direita, esquerda Rala no pezinho pra ver se ela te beija Rala no pezinho pra ver se ela te deseja Rala no pezinho pra ver se ela te quer Eu todo dia eu vou ganhar essa mulher Sei que você já ralou, você já aprendeu Agora se liga, quem vai descer sou eu E agora se liga, quem vai descer sou eu De vaga Agora mexe essa bundinha e vai descer E agora mexe essa bundinha e vai subindo E agora mexe essa bundinha e vai descendo devagar Um, dois, quebrou, quebrou Eita, zorra Patrulha do Sama na área, meu irmão Se derrubar é pênalti Agora mexe essa bundinha e vai descendo devagar Tudo começou, foi na Bahia E as meninas dançavam empinando a bundinha Empina E era uma gatinha e um rapaz Pra frente e pra trás, vambora E ela vai na frente E ele vai atrás Ela vai na frente E ela vai na frente E ela vai na frente Que delícia E ela vai na frente E ela vai na frente Mas no fim do ano ela não passou Se ele fez recuperação e não adiantou Nossa Senhora Agora estou sonhando com a televisão Chegou do carnaval e chamou atenção E a bundinha e pinadinha Com a bundinha e pinadinha ela é demais Pra frente e pra trás, vambora E ela vai na frente E ele vai atrás Eita, zorra E ela Todo mundo no três E ela vai na frente 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 Chora, amigo, vão cavar Chora, parceiro Tudo começou Foi na Bahia E as meninas empinando a bundinha E a rapaziada E a rapaziada Era uma gatinha E um rapaz Olha o três E um, bora E ela vai na frente E ele vai atrás E ela vai na frente E ela vai na frente E suigui E ela vai na frente E vai atrás E ela vai na frente E ela vai na frente E ela vai na frente Mas no fim do ano ela não passou Se ele fez recuperação e não adiantou E agora estou sonhando com a televisão Chegou na patrulha do samba e chamou a atenção Quando te empinadinha ela é demais Todo mundo vai, todo mundo vem E ela vai na frente, é na zorra E ela vai, o que que é isso? E ela vai na frente 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 Chora meu cavaco, alô Cachoeira Alô seu Félix Alô Santamaro da purificação Nossa senhora, alô nosso recorro capo baiano Que delícia Eita zurra Mas o fim do ano ela não passou Só os fortes vão entender Segura! Menina bela, tá na janela Tá na espera do porro rodó E a galera de olho nela Fica naquela do rotopio Joga o dedinho direita em cima E a galera de olho nela E a galera de olho nela Joga o dedinho direito em cima Salvador! E a galera de olho nela É uma loucura É muita onda É muita onda Você aponta O dedo pro céu Começa lento Mão na cintura Leito direito Pra cima e rodou Utopiou Parou Rodô 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 É uma loucura É muita onda Você aponta o dedo pro céu, começa lento, mão na cintura Essa mistura tem sabor de mel Você aponta o dedo pro céu, começa lento, mão na cintura Olha a coreografia, Salvador! Tudo pior, parou, todo o amor Tudo pior, parou, todo o amor Sim, rotopiou, amor É, rotopiou, amor Utopiou, parou, todo, parou, todo o amor Suíga! Receba! Na caixa dos fomeiros Mãozinho em cima! Você, Chico Brás, Chico, outro também Cadê o Gretinho de Salvador? Você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima! Você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha O amor de duas moreninhas Eu quero só pra mim Nesse swing temperado Que é legal demais Vim remexindo a cinturinha Eu quero ver descer Desceu! Samba, ia, ia Na subida da ladeira Nesse swing de rua Tô com o dedo pra te dar Samba, ia, ia Na subida da ladeira Nesse swing de rua Tô com o dedo Joga os dois bracinhos pra frente e pra cima Você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima! Você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão Vim com a gente, Salvador! O amor de duas moreninhas Eu quero só pra mim Nesse swing temperado Que é legal demais Vim remexindo a cinturinha Eu quero ver descer Desce, mãe! Samba, ia, ia Na subida da ladeira Nesse swing de rua Tô cheio de tempo pra te dar Tá, moleiro, bem-vindo É se o mistério do seu rébolado encantado E agora não esqueça de me ensinar a dançar E agora não esqueça de me ensinar a dançar Você, Chico Brás, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Olha você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Todo mundo sambando com a gente Samba, ia, ia Na subida da ladeira Nesse swing de rua Tô cheio de tempo Tô cheio de tempo De tempo Tá, moleiro, bem-vindo É se o mistério do seu réu Alado encantado E agora não esqueça de me ensinar a dançar E agora não esqueça de me ensinar a dançar Chico Brás, Chico Brás, Chico, outro também Que swing é esse, pai? Olha você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Olha você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Olha você, Chico Brás, Chico, outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem É pagodão que fala, poupa Então receba Onde tudo começou É fenomenal, jeito sensual, só vendo pra crer, dá pra derreter Tremeu! Ô treme, 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 alô bebê do cerqueira! Ô treme, 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 treme Patrulha do samba, é samba de valer, bote a mão na cintura e comece a mexer Você é uma deusa de olhar sensual, está me deixando fora do nosso mal É fenomenal, jeito sensual, só vendo pra crer, atenção meninas! Ô treme, 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 treme Me dê uma chance de falar com você, mexendo desse jeito eu vou me derreter Você é uma deusa de olhar sensual, está me deixando fora do normal É fenomenal, jeito sensual, só vendo pra crer, dá pra derreter Tremeu! Ô treme, 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 treme Ô treme, 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 treme Opa! Vamos fazer uma viagem! Nos anos noventa Toda noite eu te espero Fico acesa, eu não nego Só pra gente brincar de médico Você tem que relaxar Hoje eu vou te examinar Gosto de começar por cima Olho um pouquinho, pescoço, peitinho Barriga um peitinho, tô chegando lá Tá sentindo dor Vem que eu sou o seu doutor Eu já tenho o seu remédio Vem, vem, vem Canta aí! Vem! Eu te dou mais reação Empinha a bundinha, segura a minha mão Mas o conjetinho não dói não Vem, vem, vem Vem, que eu te dou mais reação Empinha a bundinha, segura a minha mão Mas o conjetinho não dói não Vambora! Não dói não Eba! Não dói não Que surreze! Não dói não Opa! Veja a própria dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é uau, nem o bam, bam, bam Não é totinho, nem o tchan, tchan, tchan Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai, mexe manhinha E tá bom demais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai, mexe manhinha E tá bom demais Essa é a dança da sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo visual Essa é a dança da sensual Ela tem o corpo atlético e tremendo visual Vambora! Bota a mãozinha Eta! Põe na cabeça e vai, mexe manhinha E tá bom demais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai, mexe manhinha E tá bom Olha que treme, que treme Vem na pontinha Vai, dance, que dance E falante Nossa Senhora! Treme, que treme Vem na pontinha Vai, dance Treme, mãe Olha que treme, que treme Vem na pontinha Vai, dance, que dance E falante A pontinha Vai Treme, que treme Vem na pontinha Vai, dance E dança E falante A pontinha Vai Treme, que treme O Abraço 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 O Abraço